Vamos lá, vamos cantar. Vamos lá, vamos cantar. Vamos lá, vamos cantar. Vamos cantar. Vamos lá, vamos cantar. Vamos cantar. Mais um coração pior. Mil corações. Mil corações. Deixados no portão. Como o meu nome escrito de guardão. Mil corações. Deixados no portão. Deixados no portão. Tomás. Emetos. Manuel Rubim. Descoltando.